Fala galera, aqui é a dupla Guilherme e Falcão Moçada, foi maravilhoso estar com vocês aqui em 3 Agosto, foi maravilhoso né? Bom demais, publicou 100% jovem, animado, galera boa né? Pouco Universitário cantando as ondas com o Guilherme Falcão, olha, todo mundo convidado pra ouvir as nossas rodas, pedir as nossas músicas na rádio, beijo no coração e www.guilhermefalcão.com Todo mundo aí ó, e até a próxima hein? Valeu!